Estou muito feliz, não só pela Poliposition, mas pela nossa recuperação e evolução durante o campeonato. Entre provas muito próximas, é importante ressaltar o trabalho da equipe. Foi um trabalho de muita evolução. Acredito que isso vai ser fator determinante amanhã na corrida. O consumo do pneu, o desgaste do pneu, a temperatura do asfalto, a temperatura do carro. A gente sofre bastante ainda com alguns itens pelo fato do carro ser novo. Mas eu acho que largar na pole só tem benefício para esse ponto. Você está com o ar na frente, respirando o tempo todo, jogando o ar frontal para o carro. E os carros que vêm atrás talvez sofram um pouco mais com isso. Então vai ser uma corrida também de sobrevivência, que a gente vai tentar encaixar a melhor estratégia possível para marcar o maior número de pontos. E aí E aí E aí E aí